Estamos aqui no Rosen Aquatic Center. Aqui é a antiga piscina da IMCA de Orlando, Flórida. A IMCA saiu daqui e essa piscina seria demolida para dar lugar a um estacionamento ou uma outra construção. Aí o dono da rede de hotéis Rosenino é um entusiasta da natação, tem 83 anos e nada até hoje, nada todo dia nessa piscina. Ele falou, não, vou manter essa piscina para a comunidade e para a natação. Aí ele comprou o espaço e transformou no Rosen Aquatic Center. Essa aqui é, pelo que eu entendi, a última competição do semestre, do que eles chamam de temporada Long Course, piscina de 50 metros. É a última competição da temporada. O Henrique e o Rafa vão participar. Eles vão nadar pela equipe da MVA, do Ponte Gui, da Rio. Grande cara, grande amigo. E foi apresentado para a gente através do Rodrigo Pelizar, do Gotadá. Experiência sensacional. Aí, ó. Piscina do Berro. Piscina do Santos. Vamos lá. Piscina do Santos.